Eu acho que é muito importante, traz um interesse especial para os colaboradores, traz o espírito competitivo, traz uma experiência antiga que eu tive na área automóvel e tudo o que é competição é muito interessante para toda a gente e traz uma disponibilidade e de interesse e mesmo fora, as pessoas que nos conhecem ganham um interesse maior sobre a nossa empresa.